Beleza, clã Eu nunca pensei que eu ia fazer isso Pra caçar o seu like É o ASMR do like Ai, clã É só piada ruim nesse canal Me desculpa, clã Eu sei que esse canal é um canal de gente adulta Madura, séria Mas calma Eu vou me redimir com vocês Separei clips incríveis, bizarros Alguns misteriosos De Brawl Stars pra gente assistir juntos Começando pelo Mistério Spike Vocês já pararam pra pensar, clã E ver onde existem essas meias Spikes Espalhadas por dentro do Brawl Stars Tô mostrando aqui pra vocês Mapa do Velho Oeste No próprio Brawl Past Você arrastar tudo, você encontra Essas meias Spikes Incríveis Aqui no novo clipe do Brawl Ash Talvez você não percebeu Mas no meio dessa montoeira De lixo Também existem as meias Spikes Olha só que fofinhas E cara, um Brawler que já veio há bastante tempo Também carrega consigo meias Spikes na sua mala Incrível, Lucão Galera Vamo pros clips Um de vida E a Mãezona Pan Clã, vocês já viram esses mapas da comunidade Como podem ser bizarros, né? Mas nesse mapa de pique gemas A bizarris comeu solta 15 gemas presas nesse quadrado E quem que vai conseguir tirar essas gemas daqui, véi? Partida mais longa do pique gema Com certeza Vamo lá Fuja da cabeça Rola bosta O rei de fugir da cabeça Ems Com a sua Ultadão da lentidão E empurrando Ela mandou muito bem Não Vamo de Gale Lançou a cabeça pra longe Vai ter que quebrar isso aqui, cara? Lasqueira É um gênio do Olé É um Pelé Tá 10 mil moedas de ouro E você gasta o seu ouro com acessório? Você não pensa seu caramelo? Ok Completando missões Recebendo fichas por completar missões A gente tem uma oferta A oferta Bad Randall Da banda mais zoeira do Brawl Stars 260 moedas de ouro Mega caixa 6 itens Ai meu Deus Quando vem os 6 Nosso coração ele pula O que que tá vindo aqui, cara? O que que tá vindo aqui? Novo Brawler Melhor do que Acessório e poder de estrela Todo mundo ama liberar Brawlers Ok Novo Brawler Tem mais Mega caixa Mas a vida não é esse conto de fadas Seu caramelo Não é sempre que libera coisas Aquele momento que a gente abre uma Mega e vem 5 Eu conheço pessoas que já quebraram o celular por causa disso, clã Beleza Não tem amizade com a gente não, molecão Clã, peguem só essa formação bizarra Sim Dois Brawlers de cura e um Francão Francão é o Brawler que mais tem vida no Brawl Stars Dá pra fazer um estrago na Torreta Ike, véi Bizarra e incrível Vamos lá Pro Players No Futebola É o Diana mais goleiro do mundo A maneira certa de usar o ultadão da Piper Não é essa a maneira certa A maneira certa é você ter que pegar cubos pra caramba E ruxar que nem um bull Tudo bem Maneiras satisfatórias de quebrar cubos Ou será que não? E se o Buzz estivesse dentro do Minecraft, clã Ele salvaria quem? Zumbi Na verdade ele não Ele não tá salvando ninguém Ah, não Voltou pra queimar o sol Ai Que que é isso? Vai salvar ele também O Buzz não salva ninguém, clã É tudo papo furado É, é Ele na verdade ele acaba com as pessoas Ele faz o contrário Beleza Aqui vocês podem ver um Buzz Da mira cavala calibrada Treze cubos Ele eliminou o mapa inteiro Tá pegando o ultadão com a aproximação dele Com a star power do óculos Beleza Nossa É o melhor Buzz do mundo Mais easter eggs espalhados no Brawl Stars Mistérios Chapéus dos Star Park Jogados na água Não poluam meio ambiente, clã Chapéuzinho no carrinho E o mais engraçado Se você escolheu o Daenamike O Daenamike não aparece no carrinho Porque você tá com ele Inclusive O maluco pegou uma Max E veio aqui testar também A parte que tem o carrinho do Carleto O Carleto não aparece Mas ele tá minerando E se você escolhe o Carleto Ninguém mais tá minerando Porque o Carleto tá com você Ah, que maneiro Outra coisa muito legal, clã É que os robôs torcem pra robôs E existem bastante Brawlers robôs no Brawl Stars, certo? Você vai ver uma lenda da movimentação E do drible capudo É ele Ave Maria Ave Maria doido Ave Maria doido Que jogada Galera, pega Fizeram tudo que tinha que ser feito E na... Ele tacou-lhe um auto-fire, véi Bom Desafio de quem pega mais cubos Bullzão pegou bastante 17 cubos Carletito não conseguiu Só 10 cubos Rola a bosta O famoso Pegou muitos cubos Ah Galera, esse modo do dinossauro É o modo que ele precisa ser estudado, né, clã? Sim Eu não tenho nem palavras Ok Salvou a Shelly Não, ela não salve Amigo da onça Galera, vocês já viram alguém fazendo tantos pontos assim no caça-estrela? Mais de 130 estrelas Isso é bizarro Que mapa magnífico Eu amei esse mapa, clã Ok Oferta Bad Randles Essa oferta Bad Randles deu o que falar, clã? Porque são muitas mega caixas Skins maneiras É Esse estudo tá incrível Hum Mega caixas Vamos abrir essas mega caixas Pra ver o que que vai liberar Ahn Calmou 5 itens Já dá vontade de quebrar tudo, né, clã? Eu sinto a dor I feel The pain Vamos lá 6 itens 6 itens, clã Pega, segura Segura esse caramelo que tá sortudo Vai liberar alguma coisa Ai, meu Deus do céu Um Brawlerzinho Ah, moleque O modo cemitério, clã Esse modo aqui é um dos modos mais hardcore de se jogar no Brawl Stars Ela ficou com 1 de vida, cara Ah Que isso Pro players mostrando suas sagacidades A cabeça pro player Ela Que que foi isso? Ela desviou absolutamente todos os parafusos Beleza Quando tudo é resolvido nos últimos segundos do combate É, você precisa ser frio e calculista Ok Quando é o primo te salva da zoeira Que jogada Que amizade, né? Incrível Tudo bem? Ela é o primo versus Piper Jogou a Piper pra Aquele cubo ali eu não queria pegar, não Tudo bem Vamos de Gale pro player Ave Maria O que que é se botar no cafezão desse gay? Vai eliminar um Um Daira 11 cubos Ok O que é isso? Ai, que coisa fofinha Beleza Você está vendo um rei da movimentação capuda Ave Maria Que trabalha em equipe Que trabalha em equipe Bus versus mortes É Não se mete com uma Shelly, Bus Que tu sabe que o negócio é mais É o Michael Jordan Pega Ai, maneiro Esse desafio é um desafio muito engraçado Que você tem que tentar eliminar o rico que está no meio Da zoeira Quando que você vai eliminar o cara, véi? Se ele não tem como errar o ataque E se o ataque dele ainda arranca mais? Um desafio impossível Ou será que não? Tara Ninja Habilidades Ninja contra Bibi Cara, vocês percebem que ela Dziu tudo O Frank dá dó dele, cara Porque todo mundo consegue Interromper o ataque dele Se é um Frank Sem o acessório Esquece Não vai conseguir fazer nada Olha só isso Até Piper interrompe, cara Tara Dynamike Bull Tadinho do Frankão Libere o acessório, Frank Libere Não O acessório é errado É A vida do Frank não é Não é tão fácil Como parece Tadinho dele Todo mundo zoeia ele É agora Não Qualquer Brawler Interrompe o Frankão Galera Fica o desafio pra vocês Quem consegue parar Na Amber Parar certinho Hãn? Se curtiu Deixa o like Se inscreve Um abraço Do loucão Fique com Deus Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL